Quem ganha recompensa com essas tarefas? Vem cá, que eu te explica! Essa tarefa foi lançada pelo Quai essa semana e está gerando muita curiosidade. Para começar, essa barrinha aqui é uma barrinha da quantidade de tarefa que já está concluída. Toda vez que o Quai lança uma tarefa, tem uma cota de usuários que podem participar. Então, aqui tem 62% da tarefa que já está concluída. Resta só esse pouquinho aqui. Para participar da tarefa, basta você ir no centro do criador e clicar na opção de ir. Quando você clicar em ir, você vai fazer um vídeo normal do seu conteúdo. E daí então vai aparecer um link desse aplicativo aqui no seu vídeo. Se você clicar na tarefa e clicar em ranking, você vai conseguir ver as pessoas que estão recebendo monetização. Ou seja, são os top 10 que tem os vídeos mais visualizados, que colocaram o link do aplicativo no seu vídeo.